do Acre, vossa excelência dispõe de até três minutos. Senhor presidente, amigos parlamentares, eu quero hoje usar essa tribuna para parabenizar o governador do meu estado, Gladson Cameli, pela posse do novo secretário de Agricultura, doutor Edivan Azevedo, médico veterinário, produtor rural e também servidor de carreira da Secretaria de Agricultura e Pecuária do meu estado. Quero parabenizar ainda o governador por cumprir a sua promessa de campanha e atender os anseios dos produtores rurais, dos pequenos, médios e grandes criadores de gado do meu estado. Recebi com muita alegria, senhor presidente, a edição do decreto de número 4.649 de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado hoje, que trata da redução de 80% da base de cálculo do ICMS na operação com bovinos para abate, a tão falada pauta do boi. Essa era a notícia que os pecuaristas do Acre aguardavam com ansiedade. Criadores que sofreram 20 anos com a política de tributação adotada pelos governos petistas, que apenas garantiam a cartelização de frigoríficos no Acre, deixando os criadores reféns de um grupo de frigoríficos. Essa medida impulsionará a economia do estado e os pecuaristas conseguirão escoar sua produção em toda a cadeia produtiva da carne e também isso irá dar garantia. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o governador Gladson Cameli. São medidas como essa que farão o Acre reencontrar o desenvolvimento econômico, gerando emprego, renda para a sua população. Essa medida de reduzir a pauta do boi em 80% mostra o compromisso do governo do Acre com os nossos produtores rurais. Senhor presidente, eu peço que meu pronunciamento seja veiculado na voz do Brasil e também nos meios de comunicação dessa casa. Obrigada.